Escritório de Vila Velha, é esse que fez o registro. Jornalista se diz preocupado com o destino da dupla Menina da Bota e Vaninho do Forró porque, sem ninguém para gerir profissionalmente, deve ficar como está, tendo muitas visualizações, mas sem dinheiro na conta. Jornalista registra e devolve a marca Menina da Bota. Menina da Bota e família não teriam entendido a importância do registro da marca. Jornalista insistiu para devolver patente. Menina da Bota e família não teriam entendido a importância do registro da marca. O jornalista Weverson Almeida da Silva, dita Marandiba, MG, transferiu o registro da marca Menina da Bota à irmã da artista. A patente registrada por ele no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, agora está em nome de Lucilê Amoreira de Oliveira, que cuida da documentação da irmã, Maria José Mendes, a menina da bota. Silva diz que registrou a patente como um presente à artista. Pagou R$ 2.000 pela documentação feita em Vila Velha, é esse, através do escritório Ríalas e Salvato. Ele não quer receber o dinheiro de volta. Foi um presente do meu jornal, era uma promoção, mas não tive tempo de fazer uma foto entregando o documento. Chaves, sem pai nem mãe, mora num baril. Seriado humorístico tem momentos tocantes quando o abandono do protagonista é explicitado. Menina da Bota saiba onde mora e como vive a família. O jornalista é proprietário dos jornais Itamarandiba Hoje, online, e vale hoje, impresso e distribuído em nove cidades da região de Itamarandiba. A cidade de 32 mil habitantes fica a 400 quilômetros de Belo Horizonte. Como o jornalista conheceu a menina da bota? Silva conheceu a menina da bota e seu irmão, Vânio do Forró, em um show da dupla em 2 de junho de 2024, na cidade de Itamarandiba. O jornalista fez a cobertura do evento e ficou tocado com as necessidades dos artistas. Foi ele quem intermediou o tratamento dentário dos irmãos e da família com a dentista Karine Chaves. Também apresentou a dupla a comerciantes locais, que fizeram vídeos publicitários com a menina da bota e o irmão. O jornalista Veverson Almeida da Silva atua em Itamarandiba MG. Ele conheceu a menina da bota e o irmão em junho. Além da intenção de dar um presente, Silva diz que fez o registro da marca menina da bota pela simplicidade dela, pela falta de conhecimento. Na época, a artista tinha menos de 300 mil seguidores. Atualmente, tem 1,3 milhão no Instagram. O registro de marca é para uso comercial, para que ninguém venha tomar dela e exigir dinheiro quando ela começar a monetizar, explica o jornalista. Dificuldade em transferir a marca. Após o registro, o jornalista conta que teve dificuldade em transferir o nome pois não entendiam do que se tratava. Após telefonemas e explicações, a patente passou para a irmã da menina da bota. A família não sabia o que era registro de marca, mas a gente que tem um pouco mais de conhecimento sabe que é algo importante, diz Silva. O jornalista está preocupado com o destino artístico da menina da bota Edivaninho do forró. Segundo ele, a dupla tem um potencial enorme, mas pelo que observe, sem ninguém para gerir profissionalmente, deve ficar como está, tendo muitas visualizações, mas sem dinheiro na conta. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama, Mabelo Jorge Afaela, loja americana, também, Mercado Livre, Amazon. Link logo abaixo, da descrição, boas compras. É uma preocupação válida. A menina da bota Edivaninho do forró realmente tem um talento incrível e conquistaram um público considerável nas redes sociais. No entanto, a gestão profissional é fundamental para transformar esse potencial em sucesso financeiro e sustentável. Uma boa gestão pode ajudar na organização da carreira, como a definição de estratégias de marketing, agendamento de shows, elaboração de contratos e até mesmo na busca por parcerias e patrocínios. Sem isso, é fácil que artistas talentosos fiquem presos apenas à visibilidade, mas sem conseguir monetizar seu trabalho. Além disso, o mercado musical é bastante competitivo, e ter uma equipe profissional pode fazer toda a diferença na hora de se destacar. Isso inclui não só um empresário, mas também profissionais de comunicação, produção musical e redes sociais que possam amplificar a imagem da dupla. Seria interessante se eles pudessem encontrar alguém que tenha experiência no setor e que possa guiá-los nesse caminho. Com o apoio certo, a Menina da Bota e Vâninho do Forró poderiam não apenas aumentar sua presença no cenário musical, mas também garantir que essa trajetória seja financeiramente viável a longo prazo. O Visão do Corre entrou em contato com o produtor da dupla, Gilson G7, mas não obteve retorno. A reportagem teve acesso à documentação de registro e transferência do nome Menina da Bota. A música sertaneja e o forró têm uma tradição rica no Brasil, e os novos talentos que surgem nesse meio podem se beneficiar enormemente da conexão com o público. No entanto, para transformar essa popularidade em uma carreira sólida, é essencial ter um planejamento estratégico. Isso envolve construção de uma identidade artística. É importante que a dupla defina claramente sua identidade musical e visual. Isso inclui o estilo das músicas, a imagem que desejam passar e até mesmo o tipo de público que querem atingir. Uma boa identidade ajuda a criar uma base de fãs leais. Presença digital. A gestão das redes sociais é crucial nos dias de hoje. A Menina da Bota e Vânio do Forró precisam não apenas postar conteúdo regularmente, mas também interagir com os fãs, compartilhar bastidores e fazer lazo para criar um vínculo mais forte com o público. Isso ajuda a manter o engajamento e atrair novos seguidores. Produção musical. Investir em boas gravações. Geoclips e produções ao vivo pode fazer toda a diferença na qualidade do trabalho apresentado. Músicas bem produzidas e geoclips atraentes têm mais chances de viralizar e serem compartilhados. Agendamento de shows. Com uma agenda de shows bem estruturada, a dupla pode começar a gerar receita através de apresentações ao vivo. Eventos locais, festivais e até mesmo parcerias com outros artistas podem ser ótimas oportunidades para se apresentar. Estabelecer conexões com influenciadores, jornalistas e outros artistas pode abrir portas para colaborações e divulgação em mídias diferentes. Uma boa assessoria de imprensa pode ajudar a criar visibilidade na mídia tradicional e digital. Além dos shows, existem várias outras formas de monetizar a carreira musical, como vendas de produtos, merchandising, streaming de músicas em plataformas digitais, participação em programas de TV ou rádio, entre outros. Planejamento financeiro. Por fim, é essencial ter um bom controle financeiro para garantir que os ganhos sejam bem administrados. Isso inclui planejamento para investimentos futuros na carreira e reservas para momentos sem shows. A combinação dessas estratégias pode ajudar artistas como a menina da bota e vânia do forró a transformar sua popularidade em uma carreira sólida e financeiramente viável. Se eles conseguirem encontrar alguém com experiência para orientá-los nesse processo, as chances de sucesso aumentam consideravelmente. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativo. Até a próxima!